O modal ferrovia estava totalmente desativado no Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao entrar no governo, já determinou o ministro Tarcísio e o ministro com a sua competência. Em 90 dias ele já levou o leilão, já fez a concessão por 30 anos e ao mesmo tempo já recebeu 2 bilhões e 100 milhões de alta aparato. Essas obras de infraestrutura unem o Brasil, diminui o consumo de óleo diesel, diminui acidentes em estradas, traz o progresso de verdade para nós. E esse modal ferroviário é muito bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto